A gente está aqui no evento, que é o primeiro evento mais importante da empresa, que é a liquidação fantástica. A gente está aqui com uma expectativa muito positiva, que seja um dia de muito movimento, um curso bem intenso, até porque nós estamos com a liquidação que tem vários produtos em liquidação, smartphones, TVs de definição, móveis, eletrodomésticos, linha branca, então muitas coisas. A gente está na fila e está com uma expectativa tamanha para poder adquirir um produto que seja um desconto, que ele está satisfeito. Então, esse é o propósito. A gente está aberto desde as 6 da manhã, a gente vai até às 16 horas. Então, a nossa expectativa é que em torno de 3 mil a 4 mil pessoas visitem nossas lojas aqui. Então, a expectativa é muito produtiva, que vai entrar bastante gente para poder aproveitar essa promoção. O faturamento equivale a 10 dias de loja aberto. Então, você vai ter aí um faturamento bem expressivo em relação até mesmo a uma sexta-feira. Então, esse é um 10 dias de faturamento de um dia normal, esse dia de hoje. Então, a gente está bem otimista que isso vai ocorrer novamente.